Agora se nos projetou, ou seja... Vai, quer. Eu acho que é melhor o negócio, cara. Pode nem botar algo. Não, sei. Vamos preocupar com o Sandari. A gente conseguiu. Pode ser ligado só para apresentar disponível no livro. Não dá. Eu vou deixar que eu acho que me dá. Ah, tá bom, meu filho. É, tá bom. Eu não sei, cara. É, tá bom. Vou começar então. Virei mais uma introdução com essa que é da minha proposta atrás. O background que eu vou falar um pouco vai ser sobre o Tej Plane. Isso geralmente... Não sei se o Felipe já começou a... Já tá caindo por isso em alguma parte desse mundo. Não, o Tej não, mas... Fiz lá uma palestra, né? Mas o que é? Pode ser, claro. Mas, antes de chegar no background, vou falar um pouco da introdução. Quais eram os objetivos da minha tese? Basicamente, eu queria definir um framework que fosse capaz de formular planos multiagente para objetivos organizacionais durante a execução do sistema. No caso, a execução do sistema multiagente. Ah, e... O que que isso significa during runtime? É, geralmente, online planning. E online planning, geralmente, significa planejamento com os agentes, utilizando as agentes. E aí, eu também queria, realmente, implementar esse framework que eu fiz. E para isso, eu vou utilizar o Jacob. Eu também não vou falar sobre o Jacob nesses sites. Então, quem não viu ainda o Jacob, vai estar um pouco fora. Mas, provavelmente, vão fazer esse tema com o Rodini depois. E aí, quando vocês verem o Jacob, todos se lembrem do meu framework. Vamos tentar entender melhor como funciona isso. Se você estiver vendo o Jason, deve ter visto o Jacob nesses sites. É, mas... As motivações para esse trabalho é que a comunidade de planejamento, geralmente, tem focado só em single agent planning. Nas últimas edições da Caps, teve um workshop chamado The Map, que agora está indo para a quinta, divulgando edição. Que é de segunda multi-agent planning. E, porque não conhece o E-Caps, é a maior conferência de planejamento internacional. E esse B-Map é, basicamente, uma tentativa da comunidade de planejamento que tem feito pesquisa na área de planejamento de planejamento de planejamento de planejamento, de planejamento. Inclusive, na edição passada do E-Caps, em 2015, teve uma competição, o E-Caps, para quem não sabe, realmente, às vezes tem uma competição chamada MTC, que é as International Planning Operations. Mas é sempre focado no classical planning. E, às vezes, tem algumas outras tracks em probabilistic planning, essas coisas. E no D-Map, no próprio workshop, eles fizeram uma competição só para planejadores multi-agenticos. E, mais ou menos, foi uma iniciativa para tentar, depois, trazer para os próximos, para os futuros E-Caps, uma track da E-PC para a multi-agent. Então, essa parte foi bem interessante a iniciativa mesmo. E, quem sabe, esse ano vai ter, mas, quem sabe, muito bem, vai começar a ter uma track nova. Até porque esse ano não vai ter E-PC, então... Mas o problema da competição, que eu não sei se você vai falar ali, é que não tem uma linguagem padrão para... Para o D-Map, na competição do D-Map, que eles fizeram a track dos seus clientes, eles estabeleceram uma linguagem padrão que era multi-agentemente de ela. E, aí, eles disseram que todos os planjadores tinham que utilizar esse serviço formando. Então, assim, meio que... Por exemplo, o meu planjador já não funcionaria, porque o meu é baseado em NADTN, então... Eu já não poderia competir. E, até porque a competição também era baseada focada em offline plan. Então, eu acho que nem dois, três pessoas. Mas eu achei bem interessante que eles pegaram... Tinha vários trabalhos, já, de pessoas que estenderam os scripts para um cliente. E um desses caras que estendeu, se reuniu com o outro... Para dar um nome, quem conhece, é Ronny Raffner. E o Daniel Colax. Os dois fizeram trabalhos tentando estender... Um estendeu os scripts para um cliente. E o outro estendeu o VDDM para um cliente. E eles meio que se juntaram e fizeram... O guardado de informalismo para competição. Que é o pessoal pode fazer. Mas, o meu framework não é só para planejamento offline. Isso inclui os agentes. Então, outra motivação também é que a... A quantidade de santo de agentes... Quando se considera programação... Tem levado em conta... Diferentes níveis de abstração. No caso, para quem tem um agente... Não seria só a abstração da programação do agente. Os outros níveis de abstração que eu estou falando aqui... Que é aquela coisa que os... Quem não viu ainda levando no futuro. É esses diferentes níveis de abstração. Que é a coisa de falar... Não só considerar agentes como... Na hora da programação. Mas, considerar ambientes e organização. Então, são três níveis de abstração diferentes. Então, é isso aí. Tá, mas... Só para dar uma ideia das diferenças... Dos diferentes tipos de planejamento. As diferenças de classificações... Tipos. Tem vários outros. Basicamente, tem single agent planning... For a single agent. Aqui, nesse caso... Uma coisa que é bem comum... É online planning. Geralmente, quando tem mecanismos da internet... Que querem fazer planejamento... Durante a execução do... Um sistema. Com agentes. Geralmente, esse tipo aqui... Quer considerar. A computação é centralizada. Que não precisa de diversidade. Porque só está... Só um agente que está participando... Do processo de planejamento. E não precisa de nenhuma... Abstração do outro. Porque... Quando considerando... Um formalismo. Que só vai ser um agente. Que não precisa... Descrever... Predicados. Para diferentes agentes. Enquanto isso, a gente tem... Single agent planning. For multiple agents. Isso aqui é... Um... Plânsito clássico. E... ADN. E todos os outros... Básicos que tem. A diferença disso... Para esses outros. É que... O agente não é considerado... Como uma agidade especial. Dentro do formalismo. Dentro do formalismo. Ele é considerado como... Um objeto qualquer. Um termo de distinção entre eles. E por isso... Também não tem como garantir... Nenhum tipo de privacidade. Os agentes. Porque o processo de planejamento... Todo vai estar sendo... Centralizado. Descentralizado. Aí a gente tem... Multi-agent planning. For a single agent. A diferença é que daí... O processo da computação... Passa a ser... Decentralizado. E por último... É o que eu estou tratando... Na minha tese. Que é... Planejamento multi-agente... Para a múltiplo userência. Nesse caso... A computação é... Decentralizada. Privacidade... A gente consegue atingir... Relativamente... Fácil... Uma privacidade parcial. Justamente... Porque a gente está tratando... Os agentes como... Uma abstração... Uma entidade... De primeira classe. Dentro do formalismo. Exatamente. Depois eu achei mais claro... Como isso... Com a minha modificação... Do formalismo externo. E... Essa privacidade... É... É... Tão... Pelo menos... A parcial... É um pouco... Trivial... Desse atingir. Mas o que que é... Agora... Se eu for falar... Multi-agent planning... Eu vou também... Aquele último tipo... Multi-agent planning... Multi-agent planning... For multiple agents... And by multiple agents. O que isso significa... É que são... Múltiplos agentes... Participando... No processo de planejamento. Então... Contra o plano. E o resultado... Desse planejamento... É... Para múltiplos agentes. Ah... Tem essas fases aqui... Que já foram definidas... Há muito tempo atrás... Né... Em 1989... Então... Quando eu li elas... Foi um trabalho... Em 1989... Do Edmund Duff... Ah... Era um capítulo... Do livro... Multi-agent systems... Que agora... Tem uma segunda edição... Que é bem nova... Acho que foi... Em 2014... Em 2013... E dentro desse livro... Tem um capítulo de novo... Sobre... Multi-agent planning... Não lembro... Bem longo... Mas... Alguma coisa... Com planejamento... Com direção... E dessa terça... Não é só o que a gente escreveu... Também... O outro cara que escreveu... É o Superstein... Que é um cara bem... Influente... Na... 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 Na área de planejamento... E é daí que saiu... Essas fases... Tem lá... Nesse livro... Nessa última edição... Também... Essas... Diferentes fases... Para planejamento... Multi-agente... Quem está acostumado... Com planejamento... E não viu... Muita coisa... Com planejamento... Multi-agente... Vai imaginar... Que na verdade... Para que precisa de todas essas fases... Faz o planejamento... E... O próprio planejador... Vai resolver toda essa parte... Vai resolver a operação depois... Mas é... Aí que está o problema... A maneira mais suficiente... De fazer isso... Na verdade... É continuar... Fazendo planejamento... Individual... Ou seja... Cada gente... Vai ter o seu planejador... Individual... E tratar... Os problemas... Que... Aparecem... Durante essa etapa... Do planejamento... Antes... E depois... Do planejamento... E quais são os problemas... Que podem acontecer... Antes... Em planejamento... Multi-agente... São os conflitos... E quando tu está planejando... Se está planejando... Centralizado... Consegue... Durante o processo... Do planejamento... Evitar que esses conflitos... Aconteçam... Vai estar testando... As condições... Vai estar... Fazendo transição... De estado... Para estado... Se não testando... Para que não aconteça... No conflito... Quando a gente está tratando... Um planejamento... Multi-agente... Não tem que contar... Essa certeza... Por quê? Porque nenhum agente... Vai ter toda a informação... No ambiente... Eu não consigo testar... Para tudo... Em todos os agentes... Então... Qual é... A melhor maneira... Que eles... Esses... Estudantes... Sugerem... Fazer isso... E é a maneira... Que mais ou menos... Todos os planejadores... Que os agentes... Têm seguido... Não necessariamente... Todas essas fases... São... Obrigatórias... Pode combinar... Uma em outra... Fazer só... Algumas delas... Mas basicamente... Tu tem um objetivo global... Pode refinar ele... Afinar aqui... Para quebrar... Em sub-objetivos... Para... Seguir na... Segunda fase... Seria a alocação... Dos objetivos... Dos agentes... Aqui... Aqui... Já dá para ver... Depois... Um exemplo... Que eu vou mostrar... Para ficar mais claro... Que os planejadores... Que vocês trabalharam... Provavelmente... O shock 2... O... Fastdown... E todos os outros... Eles têm... Essas coisas... Durante... Dentro do planejador... Porque elas... Estão quebradas... Para... Ser feitas... Em fases... Diferentes... Só que... Claro... Como... Quando você está... Estar fazendo... Desenvolvimento... No single agent... As coisas... Estão tão juntas... Que a gente não... Não enxerga elas... Diferentes... Por exemplo... A colocação de objetivos... Lembrando que... Se os agentes... Não são considerados... Como... Abstração... Da primeira classe... Eu só vou estar... Testando eles... Nos parâmetros... Nos pré-condições... Eu vou estar... Testando... Por exemplo... O... 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 Agente... Carro... Por exemplo... Só que... Não é um agente... Carro... É um objeto... Carro... E aí... Eu sempre uso ele... Dentro de cada... Predicado... Que eu vou estar... Testando... No meu planejador... E pra que... Que eu estou falando isso? Para a local... Objetivos... Para um certo... Determinado... Travou... O objeto é 1... Caro 2... Caro 3... Quando a gente está trezando... Imaginar um monte de agente... A gente faz isso antes... Esse processo todo... De alocação... De objetivos... Acompanhe antes... E isso... Eu percebi... De copar vou mostrar para vocês... Ah... Alguns experimentos... Que... Facilita muito... a execução e a busca de uma solução para um problema com a gente, principalmente com um agente que tenha vários... em que o número de objetivos não seja maior que o número da agência. Ou seja, eu consigo colocar uma distribuição bem... consigo colocar os objetivos de maneira que os agentes consigam estar sempre fazendo alguma coisa. É necessário para resolver que é um dos problemas do planejamento com o gerente. Ela pode ser feita antes do planejamento individual ou depois do planejamento individual. No meu caso, eu faço a coordenação depois do planejamento. Mas, tem vários outros planejadores, principalmente os offline, que costumam fazer antes da etapa do planejamento individual. E a última seria a execução do plano. Eu agradei mais ou menos uma ideia para vocês que consideram o planejamento multi-agente. Eu vou começar a falar da minha abordagem, do meu framework, para tentar resolver esse problema. Eu chamo ele de Distributed Online Multi-Agent Planning System, ou Numaps, para a sigla do framework. E aqui eu tenho uma visão geral de como funciona isso. Quem conhece o Jackman, vai ver que é bem fácil de reconhecer os três elementos, as três camadas do Jackman. Aqui seriam os agentes programados em JSON. Eles se comunicam com o ambiente programado em cartágua. e eles seguem as normas estabelecidas em uma organização escrita em Moïse. Esses três elementos são do Jackman. Eu vou adicionar mais quatro elementos em cima desse sistema que já está em... Então... Essa é a ContraCnet Protocol. Um formalismo, planejamento de planejamento multi-agente, que eu basicamente estendi o formalismo do STL para multi-agente, que faz a tradução de toda a informação que o agente tem acesso para o planejador individual dele. E esse planejador individual dele é o terceiro elemento do framework. Então até agora que a gente tem a alocação dos objetivos, o formalismo e o planejador. E o quarto elemento é o mecanismo de coordenação, que vai ser responsável por resolver os conflitos. Aqueles conflitos que eu falei mais ou menos no início, que geralmente acontecem em contato com múltiplos agentes. Então agora eu vou falar mais ou menos, da razão geral que aconteceu em cada um dos... das opções que eu vou utilizar para esse mecanismo. Outra coisa importante do MAPS que eu queria fazer, é deixar ele aberto o suficiente para que eu consiga substituir esses mecanismos por outras alternativas. Por exemplo, para alocação de objetivos, no momento eu estou usando ContraCnet. Mas eu também achei várias... tive várias ideias de utilizar a argumentação para fazer o processo de alocação dos objetivos. E o que eu quero no último final, no assunto do MAPS, seria ter vários elementos para cada um desses mecanismos que eu estou propondo, de maneira que eu possa comparar, ele trocando com cada um deles, e tivemos que deixar para que o cara que quer resolver o problema possa escolher o melhor mecanismo do problema dele. Então uma coisa bem importante para um planejamento é que é impossível fazer um planejador que consiga resolver todos os problemas, seja bom para todos os problemas. que eles realmente são... têm um espaço limitado de problemas que eles conseguem resolver. E a minha ideia é deixar ele genérico, dessa maneira que ele é fácil direcionar um componente ou trocar um componente por outro, é justamente analisar um pouco essa coisa de... esse problema, né? Muitos problemas. mas então o primeiro componente que eu quero falar é a minha extensão do formalismo HTML. Aqui eu tenho uma gramática BNF do domínio para essa extensão que eu propus. uma coisa bem importante destacar é que aqui na segunda linha tem um... tem um símbolo do agente, que é uma coisa que o HTML não tem essa distinção, uma boa agente é considerável por cada outro objeto. E já nesse formalismo, nessa extensão multiagente, esse arquivo do domínio vai ser específico para esse agente. porque isso significa que cada agente vai ter o seu arquivo do domínio. Assim como também cada agente vai ter o seu arquivo do programa. e o que o pessoal da competição do ano passado e os planejadores do ano passado também fizeram era dividir e chamar isso de Factor Privacy que é uma coisa que a gente está fatorando, dividindo a informação do sistema para... pelos agentes. Cada agente tem seu arquivo porque ele só tem acesso àquela informação. E o One Factor Privacy, por exemplo, seria os planejadores que usam tudo em um arquivo só. Além da adição do símbolo da agente, eu também tenho mais quatro símbolos aqui. Basicamente, dois deles para descrever os conflitos e dois deles para descrever as dependências. E eu fiz essa divisão entre conflitos e dependências. Conflitos, basicamente, é quando um agente vai existir uma ação e essa ação vai interferir no plano da outra agente. E dependência é quando um agente precisa de outro agente para concluir uma ação com sucesso, para que a ação consiga ser realizada e independe de outro agente. Essa dependência que a gente deu o outro agente executando a mesma ação a todo tempo? A nossa ação, é. Tá. E o conflito? O conflito não necessariamente é uma ação, é uma... É uma ação que a gente... Ou o outro agente, dois agentes não podem executar a mesma ação? Não, não, não. Eu acho que eu convidia para o outro recurso. É, é. Porque se eu sou um recurso, o outro não pode aplicar a comissão... É, ou... Mas sempre isso, isso não tem como saber sem declarar. Não. Deixa eu voltar lá para falar com o Pedro. O que que tem, o que que acontece, eu vou lá no exemplo. Eu vou lá no exemplo, talvez, eu vou ser mais fácil. Eu tenho um exemplo mais à frente, mas vou tentar buscar ele aqui para falar com vocês. Eu vou lá no exemplo do domínio de floods, que eu criei, principalmente para fazer essa parte do... do problema do gerente. E nesse domínio de floods, o conflito que eu estabeleci foi que, por exemplo, dois barcos, se eles estão na mesma área, aí é uma região que está delimitada por áreas, os dois barcos estão ocupando essa área, e eles usam caminhos que estão... que conectam essas áreas para se mover entre... pela região. E o conflito é que dois barcos não podem... Aí vai falar que é o mesmo tempo, mas não tem a noção de tempo aqui. Então, ou seja, não tem... Não tem o time step só. É, que é o tempo de executar... Seria de executação. Então, o conflito seria que dois agentes não podem usar o mesmo... É, o mesmo time step não pode executar a ação de se mover para uma área diferente, porque o caminho é muito estreito e eles querem tentar colisar. Só que não tem a noção de tempo no sentido de... Ah, tem a noção de tempo que não pode ser simultâneo. Sim, pode ser simultâneo. Se você não tem tempo que os que fizem, mas tem tempo que os que fizem, se eu já aprendi em inglês, se eu já aprendi tudo, tudo, não são a ação de atividades, então... Então... Eu não tinha ficado no canal, por exemplo, eu tenho, por causa disso, que eu faço a história, eu preciso ficar no canal que já livre, mas... É, o nosso site vai estar livre, porque você consegue... É, o nosso site entraria no caminho, entraria... Sim, e nesse caso a gente não tem como perceber isso, a gente não tem um tipo de sensor também, porque senão seria só eles testarem no plano, o próprio pré-condição do plano poderia testar esse... Eu poderia só fazer isso através dos RET, por exemplo? Não, eu não sei, eu não sei onde você iria dizer. Não, mas daí o que acontece é que o plano vai pagar na execução. Ah, sim? Mas você também não sabe quanto está planejando, se tem outro cara tentando executar a ação. É, o que é o mecanismo de coordenação antes de jogo? Durante a execução, o mecanismo de coordenação vai evitar os conflitos. Ou seja, quando eles forem executar a ação desse modé para esse canal estreito, como eles sabem que a ação desse modé pode dar conflito, ou seja, eles sabem porque está definido no domínio, no domínio que eles têm acesso, eles vão consultar com o mecanismo de coordenação. Que mais pertinente a esse modé é que eu escolhi usar social walls para fazer isso. Social walls? Social walls. Ah, ok. E aí, essas social walls vai estar declarada como uma social wall relevante a esse... ao conflito com a ação para se formar um nome específico desse modé em resultado. Aí eu coloquei uma social wall para isso. E os agentes vão se comunicar com esse mecanismo, que nesse caso eu recomentei com o atrapato para dar água, avisando que eles vão estar executando a ação, assim, para se mover com algum determinado ponto. E vão esperar um ok no documento de coordenação para que eles realmente dêem com atenção. Então, aí os dois barcos, por exemplo... É um semáforo. É um semáforo. É um semáforo. E eu planejo como se... Até porque, como a gente está tratando de planejamento online, ou seja, se estamos na execução, se eu tentar resolver os conflitos durante a etapa do planejamento, pode ser que durante a execução já tenha mudado todos os parâmetros e ficar reclanejando tudo isso aí ao longo do tempo. Então, por isso que eu escolhi tentar usar social walls depois, ou seja, durante a execução. E pelos processos iniciais, eu vi que o ganho da performance no tempo do planejamento foi enorme. Já que não precisa ficar gestando esses conflitos durante o planejamento. É meio tricky também porque ele está limitando muitos agentes. Se eu tiver 15 agentes dentro de uma área, por exemplo, e eu só tenho um canal que eu consigo passar, e se eu tivesse planejado para esses conflitos durante o planejamento, poderia ter feito uma decisão. E se boa parte do plano falhado que eu venho planejava boa parte, você também não. Então, pode, por causa disso, induzir a um estado outros conflitos, entende? Se o cara esperou para fazer alguma coisa, ou outra gente foi lá e pegou uma força que tu defendia, entende? Ah, sim, ele vai falar. Por exemplo, quando tu tem conflitos, tipo no tax draft plan, entre ações de dois eventos. Não, tá, até o que tu tá fazendo, tu tá sacrificando a eficiência, a eficiência de execução do plano para a eficiência de computação na geração do plano. O que significa que também limita bastante o espaço de problemas que a gente consegue aproveitar com esse plano. Se eu tiver muitos recursos, ou poucos recursos, e os agentes estão discutindo desses recursos, vai acabar que muita gente vai ficar sem esses recursos. Então, ainda tem que estabelecer bem o tipo de problema, estabelecer formalmente o tipo de problema. Eu tenho um planejador, mas eu uso a versão de 5A dentro do shopping. E aí o que eu faço é controlo com o sistema de coordenação e eu faço uma questão dos objetivos antes também. Então, é um Shop 2, que eu tô usando o Shop 2. Embedded. Embedded. Embedded, dentro do que o agente deles não chama, resolve rapidamente, porque o problema da gente... Como é que faz o Java pra gente? É, eu inicio um... Um console... Um... Um... ... O que está sendo um terrível, porque é dar vários fundamentos. Tem. Eu vi que o... Na baixa tem uma API que, aparentemente, dizem que é melhor que o terminal... É, uma opção seria o J-Shop, que era só um diálogo. Mas... Tem menos coisas. Tem menos? Tem menos. Não tem a... Mas ele já tinha, né, as coisas, então, quando foi implementado já, o J-Shop também tem, então, é só um objetivo, só para não pensar. Não, não pensar. Mas eles vão focar no plano do Shopping, não chegaram a traduzir todo o Shopping do J-Shop. Por exemplo, a opção do Busca, é uma coisa que tem no J-Shop, se não me engano, ainda é a Adapt First, enquanto que no Shopping 2 tem a Interactive Living e a Shellless. Principalmente a Shellless, é interessante para o meu framework. Shellless, obviamente, ele continua procurando, fazendo a Busca, até encontrar o plano de custo menor. trabalho nas pessoas. Então, o primeiro, o que faz ele no Excelless? Você não é a ver aathurst? Qual a pergunta, por cima do Axelless? Qual é a pergunta, por cima do Joex? Pô, irmão? Eles chamam a에a. Ena para ver se eles fazem a... ... É uma boa política. Não, tá, mas isso o G-Shock faz, né? Porque quando tu faz a implementação, o negócio que executa, tu pode pedir um plano, todos os planos, e daí... Se no plano, tu vai pedir um plano melhor? Não, não tem como implementar isso trivialmente. Porque tá, como G-Shock... Não, não é? É, não só no G-Shock, mas o G-Shock exatamente sozinho não faz nada. Tu sempre tem tempo, pode vir cola no final, que vai fazer o iterador sobre os planos que você vai jogar. Mas eu acho que deve ser alguma coisa mais sofisticada. O que é que colocou novamente? Provavelmente tá com certeza com a ideia de passo, e quando passa, de um que reconhece que melhorava... Ah, vai ser uma diagrama. Não, não, não sei, só uma coisa que eu ia comentar. Se o jogo fora, eu uso. Sim. Eu penso em trabalhar ainda com o C-Shock, mas por enquanto eu não sou... Não sei, não preciso usar ele, mas o G-Shock não usa. Quer dizer, não usa por default. Pode implementar. O G-Shock 2 tem um... Não, também tem um G-Shock. Só que a implementação do G-Shock, é tu que tem que fazer isso. Te lembra que tem que ter aquele quadrozinho Java pra chamar o compilar do trabalho diário. Sim, compilar os aquilo. E aí, eu tô dizendo que tu pode fazer essa... Não sei se esse G-Shock, mas tu pode fazer essa ultimilação. Porque tu pode fazer o interagógico dele pra todos, ou a primeira vez que acaba um plano, é isso. Boa sorte. E outra coisa também que tem o... Na verdade, o G-Shock está no próximo slide. Por isso que eu não quero falar. Mas eu vou chegar nele agora. Aqui, basicamente, está na definição do problema. Continua igual, basicamente. Só lembrando que também tem um e outro. Um pra cada gente. Depois eu vou mostrar onde saem essas informações, eu fiquei sobre isso em tempo da execução. E aí, na verdade, elas vão sair dos artefatos catágua. Mas aí, com mais contente, eu tenho a mensagem sobre isso. Eu vou passar a Contra-Cnest pela matraula só pra eu terminar a parte do G-Shock. É, quer dizer, a gente não tem os Contra-Cnest, mas provavelmente a gente fala mais chato. Ah, é, não. Não vou explicar Contra-Cnest mesmo. É só um algoritmo que eu fiz pra decidir a vídeo dos agentes. E quando eu faço o processo do... Vou voltar no site e eu falo mais uma vez. Então, só pra terminar a parte do G-Shock 2, que a gente já falou sobre ele. Outra opção que o G-Shock 2 tem, que eu acho, que o G-Shock também não tem, mas também seria um pouco trivial, né, de implementar, é a parte do Anytime Plans. O que pode parar, o processo do planejamento vai continuar até um certo deadline. E depois daquele tempo ele vai parar e vai retornar o melhor plano que ele encontrou até aquele momento. Isso é bem útil pra... Quando eu tô falando do planejamento online, durante a execução, porque eles vão conseguir ficar planejando indefinidamente o tempo. geralmente uma janela de tempo. Então aí tu só pode, e tu quer uma resposta depois daquele tempo. Por mais que não seja uma resposta ótima, tu tem que ter um resultado de fazer alguma coisa. E aí é por isso que a tagline é bem útil também pra esse tipo de coisa. Desculpa, mas eu fiquei focado com uma coisa lá na carreira, né? Uhum. Um exemplo... Um exemplo do Barco, que tinha visto no canal, tá aí... Tipo... O Barco só tem que ficar... Esperar um 10-step, que é uma ação, pra poder passar o que o algo que tá passando. Sim. 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 A gente vai receber isso na social log, que vai estar lá dentro do artefato, que alguém... É que eu tô pulando bastante falando disso, que a gente tem uns lá sobre isso, mas basicamente a social log vai definir quem que vai esperar e quem que não vai esperar. A gente não tem um bocado. Né? É... É isso que eu tava esperando aí. É, eu tô fazendo um trânsito aí na UAPS, no meio dos principais de todo mundo. É. Seguindo uma... Sim, sim. Mas o que a gente tá fazendo é atuar a tagline dos botas nos ultrânsito na UAPS, sim, na UAPS, em algumas das agências. Pra evitar os conflitos que... Aconteceu aí. Uhum. Contra a idade para o povo, eu também... Um conflito aí que ele falou, que ele gostaria de abrir o meu pé, que é o nome desse cara com a dinâmica em si. Uhum. Mas basicamente o que eu fiz foi definir um algoritmo pra determinar a idade do agente. E o que que seria a idade do agente? É o quanto aquele agente confia que ele consiga resolver aquele objetivo. Quer dizer, geralmente tem a local aos objetivos que os agentes têm mais confiança que vão conseguir atingir aquele objetivo. Uhum. E basicamente o que esse algoritmo faz é fazer o processo do lookahead. Ele vai começar a decompor quase o planos dele. Nesse caso, ele tá implantado em Jason. Então, eu simplesmente volto lá e faço... Começo a decompor aquele objetivo dentro do... da biblioteca do planos do agente. A diferença aqui é que eu não gasto tempo com teoria de ações no sentido em que eu não testo... Eu não faço o lookahead no sentido em que eu vou simular ações no futuro. Principalmente, de novo, como a gente tá falando uma coisa online, primeiro a gente não quer perder muito tempo fazendo isso. A gente só quer ter uma estimativa se a gente consegue resolver ou não, enquanto ele acha que ele consegue resolver ou não. E se a gente começar a tentar fazer... expandir esses dados e tentar simular o futuro, isso demora um... É basicamente planejamento. Então, o que eu faço? É basicamente ignoro todas as condições do plano. Eu só decompanho o evento... Eu decompanho ele e conto todas as instâncias de planos que resultam desse evento motivador. Aí, dentro desse evento motivador, dentro de todos esses que eu consegui, dentro da cada desses cinco, eu vou escondir dentro deles todos os objetivos e, de novo, vou pegar todos os planos. Então, eu tava quase que a gente construindo uma boa plana de mim no final disso tudo. E o valor da BIDD vai ser o valor máximo de todos os modos dessa firma. E aí... Então, tá pegando os planos de cada agente e tá dizendo que é o custo pior possível. Aí, é essa que é a jogada. Quando eu apresentei, o Sebastian achou contrário da minha opinião que eu dei. Porque eu tava defendendo que quanto menor fosse a BIDD, o melhor seria a capacidade do agente de resolver aquele objetivo. Ele expandiu menos e consegue resolver em menos tempo, provavelmente. Mas o Sebastian disse que não. Que o Sebastian é o... Quem não sabe é o Sebastian Sardin, que é um pesquisador do planeamento na Universidade de Austrália, da RPR. E a minha mãe tem que pro eu, o Melbourne Instituto de Technology. E ele participou da família da proposta da FESA. Aí, no final, as perguntas, uma coisa que a gente discutiu bastante tempo, que foi nessa parte da linguística pra descobrir qual era o melhor. Se era o menor valor ou o maior valor. Ou outra coisa. Mas aí, você deve comentar do PlanCoverty. Sim. E outra coisa também, que depois o Rodrigo sugeriu, era fazer... Fazer PlanCoverty. Uma concentragem do PlanCoverty. E de quanto eu consegui expandir da minha PlanLibrary total. Digamos que dentro... Eu tenho um time-out também. Não consigo ficar fazendo isso infinitamente. Mas é que PlanCoverty tem aqui um número total de modos, mas para a disjuntividade da... Da... Eu quero dizer se vocês se lembram de... Isso é importante, eu acho. Se vocês se lembram de HTML, do JSON, né? Quando tem um plano que faz uma coisa. Ele tem um determinado subplano. Esse subplano, então, tem três ou quatro maneiras, planos diferentes de fazer. Então, isso aqui tem, sei lá, seis walls aqui. Mas, na realidade, só tem o plano mais longo ou alguma coisa tipo isso aqui. Mas ele tem quatro opções pra atingir a mesma coisa. Então, um argumento... A tua soma é dizer, isso aqui vai descer uma grid maior, porque se tiver menos, ele tem planos mais curtos, viu? O outro cara diz, ah, aqui. Tu tem mais na atitude aqui. Tu tem mais alternativas. E, é claro, poderia argumentar que tu tem mais chance de sucesso, porque tu tem mais maneiras de se virar, se é algum problema. É, ou se espalhar alguma coisa. E aí, eu consigo dois lados. O que significa que vai o primeiro problema, qual vai ser a melhor questão, né? Porque, quando a gente colocar toda a política, dependendo do problema, um lugar vai dar as melhores ou as melhores. O que eu tô falando agora, eu tô fazendo experimentos focados só nessa parte da educação de objetivos. Pra tentar delimitar, ah, essa é a política melhor que esse tipo de problema, se a gente tiver melhor a política. Chegou? Exatamente. Porra, Zé, não vou agarrar. Eu tava chutando de que o valor menor ia ser melhor, né? Porque essa é só uma parte do problema, eu tava focando na avaliação total. Depois você vai achando dois pontos, realmente. E depois eu pensei em outras logísticas também, a gente sugeriu que talvez usar as duas em conjunto. Tanto essa da menor, e também o quanto da... Ahn... Brad? Esqueci o nome. Amplitude. Amplitude. E adicionar isso no mandamídio, ou seja... Se eu pegar o máximo das duas elísticas, eu tô pegando a logística e domina a grama. É. Poderia ser um. Também, né? É. Mas o... Nesse caso aí, como é que... Com o computar, a cobertura, ele tem que ver quando as condições de contexto forvem o espaço de estados possível. Isso é um negócio que talvez não seja tão trivialmente calculado. É. E daí, se a mesma informação de probabilidade de cada contexto... Sim, velho. É... Um chute escuro, né? Um chute escuro. Quase escuro. Mas agora eu tô falando dos elementos principalmente por aqui, eu quero ver se consigo submeter algo nesse sentido, pra ver quais são as... as melhores alternativas pra colocar nessa... É que o... Ah! Ficou desconto aí. Quem decide essas coisas não são um agente qualquer também, né? A organização... Eu tenho... O Waze tem vários artefatos organizacionais, e eu aproveito pra usar eles pra justamente fazer o papel do NShaker, ou seja, quando tem novos objetivos organizacionais, esses artefatos organizacionais do Waze vão criar novos artefatos também, que apontam a internet protocol, que o cartáculo já vem com alguns artefatos pra eles, e depois eu vou mostrar eles também. Ah... E aí eles anunciam nesses artefatos esses objetivos organizacionais. E aí os agentes detectam isso, porque eles estão focando nos arquipatos do Waze protocol, e aí eles começam esse processo de definição deles. Quer perguntar? Ah... Não... Não... É melhor... É melhor... Querente... Sim, sim, sim. Estou falando também o tempo... Ah, eu vou... Estou falando... Tu tinha submeter alguma coisa nesse dia? Sim. Não só nesse marketing. Eu submeti uma de todo o framework. O Demap, que é o workshop do Black Apps, que vai ser o resultado amanhã, ou daqui a dois dias. É... Normalmente eles vão falar que era a tua injeção, o cartáculo, eles vão esquecer uma coisa disso. Mas eu achei bem separado, não? Aqui eu estou falando porque todo mundo mais ou menos já conhece o... Ah, sim. Lá você me falou. Demorou totalmente isso porque... Não. Quando eu falo vai ser na seção da implementação geralmente. Eu deixo bem separado a parte teórica do framework pra que seja um genérico o suficiente pra que consiga usar. Aí eu psico, entendeu? No artigo que estou falando sobre implementação, aí eu falo que eu utilizei o Jackman pra implementar esse mecanismo. E aí eu explico como. Aqui eu meio que juntei os lãs pra canalizar o tempo e... Tá, vai agente na planilha que é a parte que eu explico, tá vendo mais, né? Sim. Ahn... Parece que eu já falei. Aí a parte dos social laws... Eu vou colocar esse exemplo aqui porque é... Eu só estava mostrando que a gente estava dando conflito, mas eu já dei mais ou menos um exemplo do conflito com os pagos e os processos. E basicamente o que ele tem nessas social laws vai ser os agentes. De novo, uma coisa que eu talvez tenha falado, mas não tenho achado muito claro. As social laws não são... Elas são feitas offline. Ou seja, alguém tem que ter feito elas antes pra elas funcionarem. Isso é uma grande limitação. Eu estou assumindo muita coisa. Eu estou assumindo que vai ter alguém que vai definir um conjunto de social laws perfeito pra um programa específico. Norma. É, não. Eu chamo de social laws e não normas porque... Eu baseei o conceito num trabalho do... de turning roads, bem antigo, de social laws. E tem outros trabalhos que expandiram nesse trabalho do turning roads e social laws, que são utilizadas pra planejamento. E é uma... É um tipo bem específico da norma. E aí eu não quero generalizar, dizer que é uma norma... Entendi. Aí eu foco e falo só no social law. Agente, agente. Sim. Aí o que é uma social laws? Enfim, é um conjunto de agentes que vai estar executando uma ação que pode dar conflito. Essa ação vai estar votada lá na operação em Cartago, dizendo que ela possivelmente pode dar um conflito. E aí vai ter uma social laws associada com essa ação. Tem os estados atuais do mundo. A lista das precondições que vai gerar esse conflito, que no caso dos barcos, por exemplo, vai ser que os dois barcos vão estar votando na operação. Essa vai ser a precondição. E uma coisa que eu coloquei é um conjunto de opções que eu ainda não explorei totalmente. A única coisa que eu tenho agora é a opção low-off, que é basicamente aquilo que o Felipe tinha falado, em que os agentes simplesmente esperam fazer alguma coisa. Mas a minha ideia é que eu consiga adicionar outras opções para que os agentes consigam fazer outra coisa que não atrapalhe tanto, porque o low-off faz demorar tudo mais. Então, eu ainda acho que tem alguma outra coisa que dá para colocar ali. Mas, de novo, vai ser uma coisa bem que o designer vai ter que colocar. Não é uma coisa geral. É uma coisa que tem um tipo de problema. Mas, menos assim, eu acho que pode ser interessante investigar alguma coisa nessa área. Acho que tem essa parte aí, essa social laws, que não vai ser específica para cada agente. Sim. Mas, se tem alguma coisa sobre social laws, não da minha social law. Só um exemplo inicial, porque eu queria deixar esse exemplo aqui. Isso aqui, por exemplo, que eu não deixei claro na nossa tese, essa social law aqui não tem... O que isso aqui é? Basicamente, um comportamento que os agentes adotam para se mover pelo grid. Essa social law aqui não tem como modelar com a social law que eu estou dizendo aqui, por isso que não foi o melhor exemplo que eu podia ter dado na coisa. Eu devia ter dado no barco direto aqui. Eu usei essa, porque é o exemplo que o Temer Holtz deu. E aí, como eu estava falando da social law do Temer Holtz, mas ficou mais confundo do que os três dois. porque essa social law não pode ser modelada. Tá. Eu vou começar a estudar, porque a sociedade é sobre distribuição, era mais para o Gustavo fazer parte da banca. Eu acabei nem explorando muita coisa sobre distribuição ainda. Mas eu pretendo explorar, porque ao cartário eu tenho umas coisas interessantes para fazer com isso. Aqui é a parte da implementação, eu também vou falar um pouco mais ou menos, mas aqui é uma visão geral. Quando eu faço uma visão geral para vocês, vai começar com a colocação de objetivos, ou seja, a organização vai detectar que teve novos objetivos organizacionais, aí ela vai criar artefatos para esses objetivos que os agentes vão dar a seus vídeos. Depois disso, quando os objetivos já foram distribuídos para os agentes, eles vão começar a traduzir a informação que eles têm para o planejador. O planejador vai encontrar essa solução individual e vai traduzir o novo para a tecla de torno dos agentes indígenas. E aí os agentes indígenas vão começar a executar a ação encontrada, e tudo isso sendo coordenado em tempo de execução pelas social laws. Aqui, onde eu falei um pouco também, mas vai ter um tradutor que vai passar a informação do Jaclyn para o UTI de NDTN e da solução que o Shopping 2 achar de volta para o Jaclyn. A representação do problema, os artefatos, a representação do problema vai ser retirada nos artefatos encantados, as propriedades suscetáveis que o agente tem acesso, lembre-se que cada gente vai ter o seu para a representação do problema, o seu vídeo. Então, só os artefatos que aquele agente tem acesso, ele vai pegar as propriedades suscetáveis e o tradutor vai passar pela Instituto de Estados Iniciais e o XIX. Os objetivos organizacionais que ele ganhou na etapa de alocação vai ir para a test list, que é o que eu tive que ligar o list, mas que a gente não vai se enxergar a outra coisa. O evento de santo domínio, as operações, os artefatos catálogos, que são as ações que a gente pode executar, vira os operadores, e os planos da planária que a gente interessa, a gente vai dar os métodos em HTML. O que eu vou pular são os artefatos para fazer o BID e executar o . Se a gente tiver interesse bem com o catálogo, uma coisa padrão dessas coisas. O chap 2, também como eu tinha falado um pouco antes, o que eu tive que fazer foi iniciar uma API que iniciava o console que é executado por o Administer. Esse foi bem chatinho e tá dando alguns problemas ainda de dois de performance que tem. Mas, tá dando certo por enquanto. Aqui é o artefato da social office que eu falei, vai ter uma instância para cada social office . E aí, também, só um projeto que eu fiz algumas operações para modificar, criar e deletar social office, mas eu não implementei ainda a criação online das social office, em qualquer caso, o próprio programador, o designer, que ia utilizar elas de alguma forma. Mas é uma coisa que eu estou pensando em sua cultura, é tentar criar novas social office. É, mas tem alguns trabalhos já que tentaram fazer uma coisa nesse sentido, só que é sempre ter um esforço bem pequeno. Se ele estiver trabalhando muito para o senhor analisar também. Sim, se ele fizer uma coisa errada, o senhor analisar também. O nosso aqui parece que a gente tem, é bem semelhante o modelo que os métodos funcionam, basicamente. Os métodos também é uma maneira de cortar caminho, basicamente, do planejamento clássico, do planejamento clássico. Seria tipo uma exceção, assim. É, mas é importante falar também que não é um mecanismo único que eu vou usar para programação. Eu comecei com ele, porque eu tinha curiosidade para saber se essa limitação ia ser grande demais, porque eu sabia que o resultado ia ser bom, porque você estava basicamente dando tudo para o design, menos ou menos, da parte de conflitos. Então, a parte de planejamento, depois eu vou mostrar um exemplo que é bem, é super tranquilo do planejador encontrar o resultado. Porque, principalmente, a gente não se preocupa com essa parte de conflitos. Muitos planejadores, muitos agentes offline, tem. Eu acho que eu falei durante uma aula, que pouca gente provavelmente estava fazendo, que era de planejamento, sobre um planejador offline, que era, se chamava Bad Pop. Eu acho que era só o Ramon e o Maurício. E o Felipe também faz o que ele não era, né? Ele usava o Partial Order Plan, e ele era super lento. Ah, super lento. Mas era... Porque, justamente, ele se comunicava com todos os agentes durante o processo de planejamento para resolver esses conflitos. É uma grande viável, principalmente, para um sistema onde a gente tinha execução, não tem como... Mas eu tenho uma outra alternativa que, nos trabalhos relacionados, eu vou falar bem rápido. Eu já pensei, pessoal, eu não me entendo. Só para dar uma ideia do problema, eu falei no Flux, né? Essas aqui seriam as áreas, aí o que acontece é essas... Eventualmente, durante a execução, podem ser... Por exemplo, pegar uma chuva, sombra mesmo, que acontece... Por exemplo, pegar uma chuva, sombra mesmo, que acontece... Aqui, eu vou mostrar uma execução... Na verdade, isso é um problema bem simples, mas é justamente para poder ver como funciona, mais ou menos, o processo de planejamento, dentro desse domínio. Como eu falei, eles começam criando os objetivos organizacionais dinâmicos, porque dinâmicos, eu assumo que esse sistema já está na execução. Isso aqui é um snapshot, ele é quando o processo de planejamento vai começar. Ou seja, eles já estavam, eles já estavam se movimentando e tal, Aí, começou o processo de planejamento, os agentes estavam nessas funções. E o que aconteceu foi, que foi o Forte mesmo assim, e foram detectadas inundações em quatro áreas. Foram um, dois, três, quatro. Essas duas, elas conseguem ser visíveis nessa área, e essas duas conseguem ser visíveis nessa área. Tá, agora como já foi criado os objetivos dinâmicos, a próxima parte é alocar esses objetivos dos agentes. Aí os agentes utilizam aquele algoritmo que eles começam a expandir, a expandir, a decompor os objetivos que foram criados, cada um desses, na biblioteca planos de cada agente. Aí eles vão chegar no valor como a BID, vão dar a BID, e dependendo da logística, aquela que colocou aí, ela pode ser ou a menor ou a maior, ou a combinação de duas, eu ainda estou experimentando para ver qual é a melhor, vai decidir quem é, qual agente vai receber. Nesse caso aqui era a menor, nesse exemplo. E o que aconteceu foi que Flux 1 e Flux 3 foram alocadas para a gente o GV 1, e as outras músicas, outros dois, para o GV 1. O próximo passo agora que as agentes já tem em seu objetivo é decompor, decompor não, é traduzir a informação que eles têm no sistema, que tem acesso naquele momento no sistema. Então eles acessam todos os arquipados que eles têm, que eles conseguem focar no catálogo, e traduzem um pequeno formalismo que eu falei um pouco antes, que eu voltei de NPTN. Esse formalismo vai passar para o FAT2, a gente vai ignorar a parte de conflitos, que é a parte do mecanismo de coordenação, que vai tratar isso, e vai procurar solução para aqueles objetivos. Feito isso, depois vai ser encontrada a solução, vai ser produzido por planos para a bioteca planos dos agentes em laser. Por exemplo aqui, o resultado que o FAT2 encontrou foi que esse robô vai navegar para a área 3, e vai tirar as fotos dos problemas. Mas no caso dos barcos, como eles estão na mesma área, os dois vão navegar para o FAT1 e vão utilizar o mesmo canal, que vai estar conectando as áreas, e é aqui que vai dar o conflito. O que leva ao último passo, que é a detecção do conflito e a solução. Como essa ação de navigate para os barcos está anotada como um possível ponto de conflito, os dois agentes, antes de executar a ação no ambiente, eles vão dar um ping no artefato da social law responsável por essa ação. E aí eles vão verificar que vai bater na pré-condição que está escrito lá no artefato, em que dois agentes não podem usar o mesmo, dentro do mesmo time-step, no mesmo momento, uma ação da navigate. E aí ele vai cair nas opções. Nesse caso, a opção do Bay foi de adicionar um novo op, 11 agentes, nesse caso. Eu estabeleci que o agente de maior ID ia seguir executando sem nem sempre nada. Então todos os outros que estavam envolvidos em conflito iam adicionar um wait nas suas opções. Feito isso, os agentes vão... o artefato da social law vai dar um ok pro único agente que, seguindo a social law, pode evitar o conflito. Ele vai continuar a execução e todos os outros vão adicionar o wait. E aí eles vão ver esse conflito específico. Se tivesse outro agente, na próxima vez que eles tentarem executar, eles vão dar um ping de novo no artefato social law e ele vai resolver tudo isso. Terminando agora, a parte de resultados, aqui é um pouco difícil de comparar, porque não tem nenhum outro planejador implementado multiagente online. Então não consigo fazer nenhuma comparação direta entre o meu framework e os frameworks. Eu poderia fazer offline, mas dentro do offline, se eu contar só o meu planning time, eu vou ganhar sempre, porque o que eu estou fazendo é a coordenação durante o tempo da execução. E os planejadores offline fazem isso. durante o planejamento. Enquanto que eu faço depois. Mas eu poderia somar... Sim, mas daí eu estou contando o tempo da execução também. Porque o processo da coordenação eu faço durante a execução, né? E a execução é uma verdade enorme. Também não fica fera. É óbvio que eu ia perder, porque daí eu ia estar morando com um tempo absurdo. que os agentes não estavam ficando mais... Não, assim, eu posso escutar essa aí da lei. A gente tem uma execução perfeita. Ou descontar o tempo de revisão contada, só para rolar o valor quando tem um ponto de vista. E somar... somar o valor para algo, né? Daria. Mas não sei se ele ainda é um... que é comparável. Não sei, só porque daí a gente consegue pelo menos, sei lá, dar um bogode aqui. Eu fiz agora. Sim, mas tinha que entender. Uma sugestão que o Bordini deu foi executar, comparar com ele mesmo. O que isso significa é executar N vezes, fazer uma série, dizendo, ah, tantas vezes eu encontrei uma solução no final do tempo. Em outras vezes eu executei, o planejador encontrou esse número de soluções e foi resolvido isso em outras no final do tempo. Eu queria não usar de múltiplos cenários, porque... Sim. Múltiplos muito mais cenários, sabe? Sim. Que é uma coisa também que eu estou adicionando, além dos cenários da Flux, tem o resto do cenário da Pentrobras, que foi uma produção do Wii e C-Caps. Não teve no Wii PC, não teve na sua operação, que vai ter mesmo, então. O Pentrobras, essa foi em 2012, eu acho. Mas eu, basicamente, peguei aquele domínio e transformei ele em um pouco, transformei em um genente, que também estou testando ele, então seria o Flux, ele, e também uma produção do domínio de Tax, que foi utilizada na competição do EMF, no Distributor do Novel, no ano passado, que é bem interessante. Esse vídeo sempre que eu trouxe transformei em um genente, vai ser interessante. Vídeo! 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 Só? Não pode perguntar? Não, só de falar. É, tipo umas outras ideias, mas tem muito a doutoração. que eu tinha que ver, né? É, eu acho que o espaço civil, eu, e eu quando vou fazer isso, porque eu achei uma ideia melhor, foi pegar todos os domínios, não todos os domínios, mas um conjunto de domínios das IPCs, porque, mas não dá só, só tem ações que poderiam ser executadas, vocês não conseguem ver. Porque, a moral disso aqui, é que, quanto mais ter o gene, for os agentes, melhor. Queria ter bibliotecas diferentes suficientes para que o ganhamento da alocação dos objetivos, e aí, é a ideia de gestão, porque, em vez de tentar ficar alimentando, os domínios pegar, fazer uma função desses vários domínios, e aí, essa função seria um domínio que, claro, você deu as modificações, mas eu ainda estou, com essa dificuldade, de juntar essas coisas, do que a gente sai, como exemplo ali. Mas, de qualquer maneira, aqui eu comparei com o Shop 2 puro, só para dar uma ideia, o Planet Art não é tão relevante aqui, mas o mais interessante, é o número da expansão, e ver diferenças que, a minha versão do Shop 2, que tem todas aquelas outras coisas juntas, fez em comparação com o Shop 2 puro. A diferença é que o Shop 2 puro, o que ele faz? Ele faz a alocação dos objetivos durante o planejamento. E, além disso, ele resolve os conflitos durante o planejamento. e, é aí que acontece a explosão de status enorme, principalmente se, por exemplo, o Shop 2, se ele está tentando pegar resultados para objetivos em uma ordem, ou seja, que não importa a ordem da solução dos objetivos. À medida que os objetivos vão aumentando, a explosão de status no Shop 2 fica absurda, não resolve os problemas dois. A não ser que eu mude para a ordem, que aí tem uma ordem certa que quer resolver os objetivos. E aí, ele volta a ser bem rápido. Mas tentar encontrar uma solução fora da ordem, que não tem a ordem, é impossível. Não é impossível, é bem difícil. E, com essa minha abordagem, já é bem diferente. Por quê? Justamente porque o que custa bastante para o Shop 2, para achar os objetivos, a solução dos objetivos fora da ordem, é alocação dos objetivos fora da ordem. Como eu falei antes, e de uma maneira bem rápida, à medida que eu estou decompondo os objetivos sem testar nada, eu ganho muito a explosão de status. E aí que foi uma das situações mais interessantes que eu tive em relação ao planejamento no Shop 2. Como eu já passei muito tempo, eu vou pular a parte dos projetos acionados, mas isso aqui eu acho particularmente interessante, porque volta para aquela ideia do maps que eu quero sempre testar novos mecanismos no caso dos mecanismos que eu estou usando. Por exemplo, para social walls, eu poderia usar a summary information no lugar delas. e aí essa summary information, na verdade, é uma coisa que então é o designer que faz. O DURF, o planner do DURF, sugereira um mecanismo que consegue anotar os planos com uma informação mais reduzida, de maneira a resolver, evitar conflitos. e essa informação é utilizada pelo planejador deles, durante o processo de planejamento, ou seja, é uma visão diferente da social walls que eu tenho. E aí resolveria mais ou menos o problema de eu estar jogando tudo na mão do designer, ou seja, eu vou ter um mecanismo extra que consegue amenizar esse tipo de sistema. O DURF, como eu falei, eu vou testar nesses domínios da Petrobras, e tentar a ideia louca do Sebastian, de juntar vários domínios, que vai ser igual dentro do DQC. E a gente... Eu perguntei, acho que agora, passa para o queixo, que não vai descomplicar também, acho que resolver os problemas de componência, e essa coisa das autísticas, acho que isso aí é um negócio que tem mais chances de sim. Foi, o Sebastian gostou mais de todos os mecanismos que eu citei, ele gostou mais da parte da nocação de objetivos utilizando.inete.com e com essa jogada das horísticas que podem ter... Não, 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 só na parte do usando.inete. Ele disse que ali é um ponto que dá para explorar bastante. Obrigado. Mas eu coloquei a a alimentação, porque tem um outro no Codini, que o Alisson está jogando por isso, aí seria mais ou menos fácil de eu passar para ele e dizer, ah, tenta, coloca, coloca, outra coisa... ... ... E aí, comparar com o negócio do Contournet, por exemplo, por mais que a alimentação não seja eficiente, já há uma comparação que eu tenho para dizer que o Contournet e as horísticas resolvem melhor que a alimentação. Porque a alimentação, realmente, acho pouco provável de ter um autofólio que se melhore. Tem uma comparação assim. Mas o design tem bastante presente. Sim. É. 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 Porque além do sistema que o cara vai estar desenvolvendo, além da gente prever algumas coisas, se ele quiser utilizar o nosso planejamento durante o... ... ... ... ... Offline, então. Tipo? Tem a ver com as competições... ... ... ... Não, só tem três, né? É, aqui foi assim, a competição... Foi o cara que inventou... ... ... ... ... ... ... mesmo. Já é, aqui foi, ó, Ele é gay, o plantador dele. Nós conectava organizando. Ele escolheu. Então, valeu, Mas a gente tem que trocar tudo, né? A gente tem que trocar a alocação do objetivo, que é a parte que talvez ele é mais importante. Mas tem, tem código disponível. Tem o Michael Potter, que é super... Mas eles já fizeram outras intenções, assim, a gente está se chamando a ArchMeka agora. Parece que melhorou a performance um pouco. Mas parte a ordem, porém... É, não é alguma coisa mais compromissora. E os outros são classical plan, que são bem mais rápidos, assim, que comparando com esse... Não tem... Não disponível, mas eu queria alguma coisa sobre a ideia de utilizar, mas eu devia ter implementado. Eu estava pensando que dá para estender o gráfico um pouco mais rápido. Eu acho que não é realmente para ter conflitos entre os gráficos de agências separadas. Daí, encontrar os mutexes e fazer biomutex essa infecção. Sim. adiantar o que tem que ter feito um esporte! Aos há 4 anos eu tenho que fazer o que tem ele é um esporte, mas eu tenho que... Eu acho que a verificação seria melhor, mas eu não podia. Mas no PyHawk eu fiz um... Só que agora é com o Shopify melhor. Eu acho que eu tenho umas soluções mais elegantes, a não ter como lidar com a gente colocar a modificação e essas coisas. Se não seria melhor, eu podia ir com o 27. Mas, basicamente... Está vendo, sim. É, tem que converter o meu GraphQL, não precisa vir com as ODDs, tá? Passava o 27, já não. Vamos fazer um VDD na política. Você já tinha falado pra mim em 2003, né? Não, eu tenho VDD, eu tenho bem, é só que sim. Eu gosto de VDD. Eu não sei. Inclusive, eu não falo muito bem. Eu tenho o que tiver com a ideia de esquecer. Eu estou esquecendo de fazer VDD. Ah, tudo bem. Ah, é que minha gente não trouxe. Eu queria que eu tenha gostado de fazer VDD. Tudo isso, quando a gente tem que ter com esse... Ah, a gente é o que é diferente. Eu estou muito feliz. Muito obrigado, Rafael. E só pra vim dar, vou fazer um dos experimentos daqueles que eu estava falando, das ideias heurísticas. E, como eu, mais ou menos eu tenho resultados. Aí eu falo pra vocês uma onda reunião e outra para a gente discutir. Legal. Quando é que você sentiu isso? Eu tenho dois anos. Ah, eu tenho mais de dois anos. Eu estava aqui, né? É que você gostava, né? Sim, sim, sim. Eu e eu estou lá. Não, por favor. 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 É verdade. É verdade. O pior é que eu vou ir para a Caps no final, porque é um dos workshops, eu sou medi para dois, para o DMF e para o Sparks, que é um nosso de vez para a Caps. Só que eu também sou medi para o DC e eles dão a entrada livre para quem sou medi para o DC. E vai ter o Summer School e eu inscrevi no Summer School também, vou ganhar uma grant para poder... Ah, você sou o de Aps. É. Então, eu consegui integrar... Não, a gente não quis se meter no workshop porque é muito difícil mesmo. Eu vi o DC do iCaps bem integroso. Nesse momento, eu sou o de Aps. Não, eu não sou o de Aps. Não, eu não sou o de Aps. Não, eu não sou o de Aps. É, o meu de Aps quase assim. Sim, é, o do Aps tinha um quadro. O de Aps mesmo que foi... Eu acho que a gente iria conseguir o de Aps. Não, eu não sei. Nie vou te fazer todos os primeiros garrafos рол sofortitos do site. Und, não... Aps... Não, eu não sei. Não, eu não sei. Mas sim, não Авista Petróleo. É a dina moral. Tá, tem年前. Agora é a dina moral. Quem é o de Aps. Quem sabe o cosoraptinho. Eu uso o Deus, remoễeu que... Nesteais algum de Aps, Bem, será que era tão gran Shoal? Has por umsung professor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto